Pessoal, ótimo treino aí. Vocês percebem que o tempo nunca é o tempo quando alguém está controlando o tempo, né? Às vezes você fala assim, ah, vou treinar cinco minutos. Tá, mas quem está no tempo do relógio sou eu, então pode ser cinco, pode ser oito, pode ser dez, como foi o último. O Jacaré tinha essa mania de fazer isso com a gente a vida inteira. Então você nunca sabe exatamente onde o treino vai parar. E isso faz com que você não se prepare somente para aquele tempo, porque os problemas podem continuar, né? Você se programa para um problema até um determinado ponto, você chega naquele ponto, aí vê que tem mais um monte de problema. Se você não está acostumado a lidar com o tempo de forma diferente do programado, você acaba virando vítima, né? E tende a entregar os pontos antes do que você poderia, né? Então quando o tempo é o tempo que você tem para resolver o problema, né? Não é que alguém vai chegar lá e vai te salvar. Então esse tênus serve para isso. Mas eu estava pensando aqui na nossa reflexão de final de aula e pensei que a gente tem uma palavra hoje que está em voga aí, super na moda, que é a empatia, né? Tudo é empatia, 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 o que obviamente é uma coisa muito importante de se ter. Mas o problema é quando a gente começa a jogar os nossos problemas para o universo esperando a empatia dos outros. E isso vai se tornando comum, né? Eu tenho um problema, eu quero contar para todo mundo que eu tenho um problema, porque o meu problema passa a ser o maior problema do mundo. Aí eu vou lá na rede social, eu volto que eu estou passando um super problema. Isso adianta o quê? Isso adianta nada, né? A gente tem que resolver os nossos problemas, muitas vezes internamente, quando não internamente, quieto, sozinho, né? E no último estágio pedir ajuda para pouquíssimas pessoas que de fato podem te ajudar a resolver aquele problema. Jogar problema para o mundo mostra para o mundo uma certa até infantilidade, porque será que aquele teu problema é realmente importante? Olha para o lado quantos problemas muito mais graves a gente tem, né? Você está preocupado que o seu problema maior do mundo é que você perdeu um voo, chegou atrasado e perdeu o voo, e tem gente morrendo de fome? Qual é o... Então guarda os problemas para vocês, né? Boca miúda, jamais publiquem o problema de vocês na internet, né? Tentem resolver eles internamente, quando não, com um amigo próximo que possa de fato te ajudar. Ou seja, não contem com a empatia dos outros. Tenham empatia vocês pelos outros, mas não contem com a empatia de ninguém. Não sejam vítimas do mundo. Beleza? Obrigado. Obrigado.